Fala galera, beleza com vocês? Deide Torres aqui mais uma vez. No vídeo anterior eu mostrei para vocês como recuperar a minha carteira da MetaMask da minha Trezor. Simplesmente eu tinha perdido a senha de acesso da minha MetaMask. Não sei explicar porque minha senha não estava funcionando de novo, então eu preferi desinstalar a MetaMask, instalar novamente, e hora nenhuma eu digitei as palavrinhas secretas no meu computador. Isso é muito importante, inclusive na descrição do vídeo eu vou deixar o link do vídeo anterior para que vocês possam entender plenamente o que eu vou mostrar aqui. Mas se você está querendo adicionar redes novas à sua MetaMask, esse aqui é o passo a passo que eu acho que você deve seguir para você não correr o risco de adicionar um contrato fake e você acabar perdendo o seu dinheiro. Galera, no vídeo anterior eu criei essa carteira nova aqui da Trezor. E para que você possa adicionar redes novas aqui, porque eu tenho aqui somente Ethereum, e tem essa linha Mainnet aqui. Mas se você quiser adicionar outras redes, no caso a BNB, a rede da Polygon, basta você clicar aqui, que são as redes mais utilizadas, basta você clicar em adicionar e essas redes estarão disponíveis lá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar, mas não vou adicionar nessa Trezor, eu vou adicionar nessa outra carteira daqui, porque na Trezor vai aparecer meus fundos aí, e eu não quero que ninguém veja que eu já estou milionário com criptomoedas. Então vamos lá, eu vou clicar aqui em Ethereum Mainnet, e vamos adicionar uma rede, e vai aparecer aqui a rede da Polygon, e vamos adicionar o contrato da Polygon, e vamos dar um aprovar, ok, mudar para Polygon, entendi, e agora está aqui, matique. Show? Vamos adicionar aqui uma outra rede, que é a rede do BNB também, que eu utilizo bastante, adicionar, aprovar, e mudar para BNB. Show, mudamos aqui. Temos agora Ethereum, Linea Mainnet, Polygon e BNB. Na Polygon eu utilizo constantemente o SDT, só que na rede da Polygon, porque eu consigo transferir o SDT de uma forma bem rápida, pagando taxas bem mais baratas. Inclusive a Binance aceita o SDT na rede Polygon, para que vocês possam fazer depósitos da sua carteira para a Binance de uma forma bem rápida. Mas é importante que, quando você for fazer um depósito de o SDT na rede Polygon, para a Binance, você vai clicar aqui em o SDT, mas atenção para você selecionar a rede correta, tá bom? Clica aqui em Matic, e aí vai aparecer o seu endereço de depósito na rede Polygon, para você não selecionar o endereço errado. Beleza, galera? Muita atenção nisso, hein? Voltando aqui para a nossa carteira da MetaMask, e aqui dentro da Matic, da rede da Matic, eu quero adicionar um outro token aqui, que é o token USDT, só que na rede da Polygon. E como é que eu faço para poder adicionar aqui esses tokens? Se eu clicar aqui em Importar Tokens, ele vai precisar que eu coloque aqui o endereço do contrato desse USDT na rede Polygon. E onde é que eu consigo esse diabo desse contrato do USDT na rede Polygon? Bom, se você pesquisar do Google, vai aparecer um monte de lugar, e alguns desses vão ser falsos, justamente para poder roubar a sua grana. O que eu recomendo que vocês façam é o seguinte, deixa salvo nos favoritos aí, o site do CoinMarketCap. Esse site aqui, ele mostra as informações da maioria das criptomoedas que estão vigentes aí no mercado. E se eu colocar aqui o USDT, vai aparecer o USDT, e vai aparecer as informações do USDT, cotação, e não sei o quê, e a moeda de tal lugar, e tem um dedo inscrição, e blá, 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 blá. Enfim. Aí aqui, do lado esquerdo, onde tem o bonequinho da MetaMask, repare, tem um botãozinho de mais. A princípio, ele vai aparecer aqui com a rede do Ethereum. Se você quiser adicionar o USDT na rede do Ethereum na MetaMask, vamos voltar lá na MetaMask, vamos fechar isso aqui. Eu estou na rede da Polygon. Se eu estivesse na rede do Ethereum, e agora aqui, eu quero adicionar um token USDT na rede do Ethereum. Aí sim, aqui no CoinMarketCap, eu vou copiar esse endereço do contrato aqui. Copiar. MetaMask. Importar token. Vou colar aqui aquele código do contrato. Já apareceu aqui o USDT na rede do Ethereum. O seguinte aqui não está aparecendo para vocês. Vou subir um pouquinho a janela aqui. Seguinte. Importar tokens. E no caso, eu não tenho token nenhum aqui, mas vocês já veem agora, já tem o Ethereum e o USDT na rede do Ethereum. Show? Vamos fazer da Matic para quem não tenha dúvida. Rede da Matic, eu só tenho a Matic aqui listada. Quero adicionar o USDT. Observação. Não é para copiar esse código novamente. Esse código é na rede do Ethereum. Vocês têm que vir aqui no maisinho. E aí vai ter que procurar o contrato da rede Polygon. Se não tiver, é porque não tem. Existem algumas moedas, alguns tokens que não aparecem em uma rede específica que você quer colocar. No caso do USDT, eu tenho certeza que tem. E aí é só rolar aqui para baixo. Vai aparecer o Polygon. Está vendo? Repare que cada um tem um endereço diferente. Então, vamos dar um copiar. Voltar aqui para a MetaMask. Importar token. Nesse caso, até aparece mais informações. Símbolo do token, decimal do token. Mas não precisa você se importar com isso. Porque na hora que você colocar o contrato, ele já vai puxar automaticamente as informações. Adicionar token. Importar tokens. E vamos dar um voltar. E agora nós temos a Matic e o SDT. Vamos instalar mais uma, tá bom? Na rede da BNB. No BNB, a gente tem lá o BNB como moeda principal. E agora aqui eu quero adicionar a moeda BUSD. Que é a stablecoin lastreada no valor do dólar da Binance. Então, vamos voltar para o nosso CoinMarketCap. Então, não é mais agora o SDT. Vamos clicar aqui em BUSD. Binance USD. Mesma coisa. Mesmas informações. Cotação da boeda. E aqui embaixo, você clica aqui em mais. E vai aparecer o BUSD. Na rede do Ethereum. Na rede BNB. Avalanche. Tem até BUSD na rede da Polygon. E um monte de coisa aqui. Então, no caso, eu quero BNB Smart Chain. Copiar. Vamos lá na MetaMask. Importar token. Colar aquele número do contrato. O símbolo já apareceu. Aí já apareceu 18 ali. Adicionar token. Importar tokens. E agora nós temos aqui a rede da BNB com o BUSD. Beleza, galera? Ficou alguma dúvida? Ficou clara a explicação? Caso você tenha ainda alguma dúvida de como utilizar, como fazer a inserção desses contratos na sua MetaMask. De como você fazer transferências. Está se sentindo inseguro? De fato, quem está começando agora, criptomoedas. Existem muitas brechas para que vocês possam perder suas criptomoedas. Então, convido a vocês a se tornarem membro aqui do canal. Se vocês escolherem a categoria Gold aqui, vocês vão entrar em nosso Discord semanalmente. Eu bato um papo com a galera e tiro dúvidas com a galera sobre transferência de cripto, segurança de cripto, como você armazenar suas criptomoedas de forma mais segura possível. Então, convido vocês a se tornarem membro do canal para que a gente possa bater um papo. Lembrando que o Denis sempre vai bater um papo com você ligando a câmera, tá? Porque eu quero que a pessoa veja que eu sou eu mesmo e ainda não tem essa inteligência artificial que vai fazer eu falar as palavrinhas MINIRIG lá para vocês no Discord. Então, vai ser eu mesmo explicando alguma dúvida que possa surgir. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no canal, deixar aquele like. E valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri